Oi pessoal, eu sou a Isabelle de Lima aqui do Aventuras na História e hoje nós conversamos com a mulher que mudou o sistema judiciário no Brasil. Nós conversamos com ninguém mais ninguém menos que Maria da Penha, cuja história inspirou a lei Maria da Penha. Atualmente, com seu instituto, ela promove informação para homens, mulheres e educadores. Confira a nossa entrevista. Dona Maria, seja muito bem-vinda ao Aventuras na História, ao Caras Brasil, seja muito bem-vinda e somos muito felizes em tê-la conosco. E eu agradeço essa oportunidade, prazer estar falando com você. Ai, que felicidade! E a gente quer saber, como que foi que a sua história ganhou uma projeção nacional? Porque o meu processo demorou quase 20 anos para ser concluído. Então, quando a Secretaria de Segurança descobriu que eu não tinha sido vítima de um assalto, mas de uma simulação de assalto, né? E o responsável foi, na época, o meu marido. Então, começou a questão, a minha grande luta por justiça, né? E essa luta, inicialmente, para acontecer o primeiro julgamento, ela demorou oito anos. O crime foi em 1983 e, em 1991, ele foi julgado, foi condenado, com seis votos a um, com o autor da tentativa de um homicídio e, na mesma hora, os advogados de defesa pediram a anulação do julgamento. Então, nesse momento, eu me senti muito fragilizada, revoltada, fiquei de molho, como se diz, né? Angustiada por aquele fato e ainda tive a esperança de que aquela anulação não acontecesse. Mas o movimento de mulheres, que eu já tinha me associado a eles, participando, estavam participando, e que começou, eu comecei a entender o que era violência doméstica, que até então, o meu pensamento era de que ele era uma pessoa má, mas eu não tinha essa ideia de violência doméstica como nós temos hoje. Então, no momento em que isso aconteceu, aí eu perguntava para as meninas, você acha mesmo que o tribunal, o judiciário, isso é bom, de segurança ao judiciário, o judiciário vai anular um julgamento que foi, ele foi condenado com seis votos a um, aí as meninas diziam assim, não se iluda que o poder judiciário também é machista. O machismo está presente na nossa sociedade e o poder judiciário faz parte dela. Então, eu comecei a ficar preocupada com a possibilidade do julgamento ser anulado, como de fato foi. Mas então, do intervalo do primeiro para o segundo julgamento, ele foi anulado e foi no segundo julgamento, eu escrevi um livro chamado Sobreviver e Posso Cotar. E nesse livro eu coloquei a minha história, como eu havia conhecido, as contradições contidas no processo, todas as contradições dele, da primeira tomada de testemunha, foi quando aconteceu, ele dizia que tinha sido o assalto, ele foi deu sua testemunha e pouco tempo depois, quando tinha quase todas as pessoas assistidas sendo ouvidas, ele novamente foi chamado para depois e ele entrou em contradição com a própria história dele e muito mais com a história dos vizinhos e a minha. Então, ele foi indiciado como autor da tentativa de homicídio. Então, eu botei tudo isso no livro. E no dia do lançamento eu disse, a minha esperança é de que se o julgamento for anulado, mas quem lê o livro saberá que ele foi o autor, porque foi tudo documentado. Então, o livro é esse aqui, Sobreviver e Posso Cotar, entendeu? E essa é a segunda edição, que foi antes, depois que ele foi novamente julgado, condenado e que houve a interferência da OEA para que houve essa mudança legislativa, foi que eu publiquei isso, já com a lei impressa. Aí, o que aconteceu, realmente, o julgamento foi anulado e ele foi novamente à júri e novamente ele foi condenado. E imediatamente, novamente, a defesa solicitou a anulação do julgamento. Só que, nesse íntere, o movimento de mulheres já tinha tomado conhecimento através do livro e o livro circulou. E quando houve o segundo julgamento, e que houve novamente a pedido de anulação, as ONGs Cladei e Sergiu me ligaram dizendo que queriam denunciar o meu caso na OEA e se eu queria denunciar junto com elas. Eu disse, claro. Aí, ela disse, pô, manda a cópia do processo e manda um exemplar do livro e nós vamos denunciar juntos. Isso foi em 97, né? E durante alguns anos a OEA solicitou explicações do governo brasileiro sobre a grande morosidade que estava acontecendo e o Tribunal de Justiça do Ceará não respondeu. Então, no relatório final, eles fizeram o relatório final, que foi em 2001, foi em 2001, e nesse relatório ele solicita a conclusão do processo, a prisão do agressor e mudança legislativa no país para que os tratados internacionais que o Brasil já havia assinado e ratificado fossem considerados nessa nova legislação. Bom, nesse caso, apesar de ser uma história, infelizmente, que isso teria que acontecer, também é uma história triste, mas apesar de ser uma história de conquista, também para um país de uma nova lei, infelizmente também é um assunto triste a ser tratado. Mas ficamos muito felizes de que tenha dado tudo certo, de que hoje esse cenário também ajude muitas mulheres a poder denunciarem essas situações que, infelizmente, algumas mulheres ainda vivem no nosso país. E também a gente quer saber, dona Maria, quais foram os avanços lá do dia 7 de agosto de 2006, quando a lei foi sancionada, até os dias de hoje. O que a senhora vê que ela fez de diferente? Se ela também teve algumas mudanças nela mesma? Olha, modificações já aconteceram. Agora, o importante, o violão da lei é aquele, de que ela tipifica o tipo de violência, e que, ao tipificar, encoraja as mulheres a reconhecerem que estão sofrendo aquele tipo de violência. Entendeu? E elas, então, começam a se conscientizar. O quê? O tipo de violência psicológica. Porque a violência psicológica, se a pessoa, ela entende o que é violência psicológica, ela vai achar que sofre violência psicológica. Se a mulher entende que ela se torna angustiada quando está próximo do agressor voltar, é porque ela sofre violência psicológica e não sabe como é que ele vai chegar em casa. Não é? E assim, em relação a outras coisas, a outros tipos de violência, né? A difamação, né? Então, nós não tínhamos, eu mesma não tinha conhecimento do que era violência doméstica, né? Quer dizer, o que se dizia quando um, se um vizinho maltratava a mulher, batia naquela mulher, o que é que dizia? O vizinho é tão bom, não deixa faltar nada em casa, mas quando bebe, bate na mulher, tão bom que ele deixasse de beber. Mas não existia a informação que nós temos hoje, que a lei trouxe essa informação. Sim, com toda certeza. Como a senhora falou, né? Acho que os tempos vão mudando e as coisas vão meio que se adaptando, né? A conforme as mudanças da sociedade também. Agora, a conscientização maior, né? Não como deveria existir, porque você sabe que a lei determina até a questão da educação para desconstruir essas culturas do ódio dentro de casa. Então, se uma criança, ela não nasce machista, uma criança não nasce racista, né? Mas se ela nasce num ambiente que todo dia ele vê o pai bater na mãe, né? A mãe passar por situações de violências, entendeu? A comunidade dele, esse tipo de violência é comum, né? A mulher não poder ter sua liberdade de sair, de ter a casa de um familiar. Essa criança, quando ela crescer, ela vai ser o quê? Ela vai seguir esse aprendizado. Então, a importância da lei é de mudar esse aprendizado natural, entre aspas, entendeu? Pelo que é certo, respeitar, todas as pessoas têm que ser respeitadas, independente do que seja, homem, mulher, preto, branco, não é? Católico ou crente, ou evangélico, todas as pessoas têm que ser respeitadas, né? Desde que essa pessoa seja uma pessoa que viva a vida dela, sem prejudicar outra pessoa, né? Quer dizer, se não, se prejudica outra pessoa, ela não está respeitando também. Exatamente, né? Não tem como a gente exigir respeito se a gente não der respeito também, né? Exatamente. É algo de se pensar. Então, Ana Maria, em 2008, cerca de dois anos depois que a lei foi sancionada, o número de denúncias de violência doméstica dobrou. E isso meio que é um espelho também para a gente ver como que a lei Maria da Penha foi importante, né? No cenário, principalmente aqui brasileira, a gente está falando aqui, obviamente, do Brasil, né? Então, como foi importante nesse cenário. Mas o que a senhora vê hoje que ainda precisa ser feito para proteger as mulheres que denunciam os seus companheiros ou, né, homens em geral, aquele agressor? Existe sempre aquele discurso, né, de que alguns homens, infelizmente, eles às vezes são liberados muito cedo ou não cumprem uma pena adequada. O que a senhora enxerga que seria ainda algumas coisas que ainda precisam ser ajustadas nesse tratamento pós-denúncia? Olha, eu acho que muita coisa precisa ser feita ainda. Por exemplo, mais celeridade para a justiça, que ainda continua lenta, né? É mais compromisso com mais políticas públicas para garantia da medida protetiva, entendeu? Porque a mulher se sente protegida, porque disse que ela está protegida. O juiz determinou que ela fosse protegida, mas daí uma semana essa mulher é assassinada. Então, que proteção é essa? Como é que ela tem a garantia da proteção? Então, precisa ter, sim, políticas públicas, como o tipo, a Guarda Municipal, a Patrícia Maria da Pedro, que tem sendo replicado em muitos municípios. E quanto menor o município, melhor, né? Porque é mais fácil de abranger um grande número de mulheres com proteção e cuidar dessas mulheres, né? E a lei, ela tem trazido soluções que não foram ainda aplicadas, entendeu? Não houve essa multiplicidade de políticas públicas necessárias para garantir a vida da mulher, né? Para perceber quando o agressor não está cumprindo o distanciamento da vítima, entendeu? A educação não está sendo trabalhada nas escolas a partir do ensino fundamental, mas isso não quer dizer que não deve existir no ensino médio e também no ensino universitário. Porque à medida que o ensino vai aumentando a qualificação das pessoas, elas precisam ter mais outros conhecimentos, né? O ensino fundamental ensina já a criança a entender o que está se passando ali e de ter a confiança de falar para a professora que em casa ela só podia ouvir isso. Isso aí vai partir dessa confiança que o ensino fundamental vai dar para essas crianças, né? Então, eu acho que ainda falta muito envolvimento do poder público. Por exemplo, o centro de referência da mulher é uma política pública que a gente costuma dizer que é o primeiro local onde a mulher deve ir, porque ela vai receber o atendimento psicossocial e jurídico, entendeu? Quer dizer, ela não sabe onde tem, então antes desse é o 180. Eu sou de região, eu quero... E é um centro de referência da mulher. Ela chega lá, onde é que ela vai encontrar o centro de referência? Geralmente, nas grandes cidades. Mas todo pequeno município tem que ter o seu centro de referência, mas não um centro de referência para dar visibilidade ao político local. Porque se ela adentrar o centro de referência que estiver no lugar de destaque, dando visibilidade àquele gestor público, quando ela for para casa, ela chega em casa, o marido já soube que ela esteve lá, porque se está de pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, centro de referência? Dentro da unidade de saúde. Por que a unidade de saúde? Que é um local em que a mulher costuma frequentar, para cuidar da saúde dos seus filhos e até para cuidar da sua saúde, para cuidar da lesão que ela sofreu dentro de casa, entendeu? A lesão que ela sofreu do marido. E lá, chegando, ela pode procurar dentro da unidade de saúde o centro de referência da mulher. E ela ser orientada por essa equipe. E essa equipe, vendo a necessidade dessa mulher sair daquele relacionamento, pode encaminhar essa mulher para uma macro-região, onde tiver a casa-abrigo, onde tiver a delegacia da mulher, e ela consiga sair daquele relacionamento. Entendeu? Agora, tudo isso está interligado com fazer a lei funcionar, mas que depende do gestão público. Com toda certeza. São ações que elas não partem somente da população, né? É naquelas que não deram as forças, mas infelizmente possuem um processo todo por trás. Muito bem colocado, viu, Dona Maria? Muito bem colocado. E, bom, apesar da lei ainda ajudar as mulheres aqui no país, infelizmente nós temos números muito tristes também, né? Um estudo recente, na verdade, dados recentes, perdão, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e também do Datapolha, indicam que pelo menos 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos, ou mais do que isso, sofreram, né, violência física ou sexual por algum parceiro íntimo ao longo da vida. Como que a senhora enxerga esses números? Eu enxergo que essa violência, ela está, quer dizer, que talvez muito breve esse valor seja mais baixo, essa porcentagem, entendeu? Porque a imprensa está muito ativa, os casos de violência doméstica estão sendo divulgados na mídia, né? Já a questão, os objetivos da lei também estão sendo mencionados. E não está sendo mais conhecido por pessoas antes dos 16 anos porque não existe investimento em educação. Então, como é que eu tinha 30 anos, não sabia que tinha violência física ou psicológica porque não tinha uma lei? E nem tinha essa conversa de, vamos dizer, nas escolas, como hoje ainda não tem, né? Qual é o significado que uma criança que desde criança observa a violência desde casa, quando ela se tornar adolescente, ela vai repetir aquilo se a escola não desconstruir, se a escola não mostrar a importância da lei na vida da sociedade. E, dona Maria, exatamente diante, né, dessa necessidade de a gente ampliar esse debate e exatamente colocar esses assuntos em pauta, o Instituto Maria da Penha promove, né, vai promover agora o primeiro Fórum Brasileiro de Enfrentamento à Violência Doméstica. E ele vai acontecer aí em Fortaleza mesmo, né? Você poderia contar pra gente um pouquinho sobre esse evento? Então, olha, já está acontecendo, hoje é o último dia, e eu vou dizer que eu estou muito orgulhosa do Instituto Maria da Penha, porque houve, assim, um grande número de inscritos, não só mulheres, mas homens também. E o importante é que as mulheres estão fazendo a diferença nos seus municípios e nas suas cidades. Então, eu tenho aqui muito orgulho de dizer que é assim, eu sou muito grata com o que elas estão fazendo, com o que elas estão investindo em educação. Quer dizer, é um município aqui, outro ali, mas estão fazendo isso, e estão trouxendo essa experiência aqui por fora. Então, está sendo discutido isso, isso é muito importante, entendeu? E também até por homens, né? E também até por homens, também está sendo discutido. Também, também, entendeu? Os homens, quando eles começam a entrar nessa seara da mulher, eles se apaixonam também, porque é uma realidade, entendeu? Hoje em dia, quantas mães estão nesse movimento de mulheres porque perderam suas filhas? E, às vezes, até os netos, porque a sua filha foi vítima de violência doméstica, né? Muitas vezes perderam o neto porque a família do agressor achou por bem, talvez por uma condição financeira, assumir aquelas crianças. E há, como é que se diz, a repercussão da violência contra, com esses filhos, em relação à mãe deles, que foi assassinada. O seu pai assassinou a sua mãe porque a sua mãe não prestava. Então, aí, já é... E cria outra falta também de orientação nas escolas sobre o que a sua mãe não prestava. O que é que seu pai dizia que a sua mãe não prestava? Entendeu? Então, tudo parte da criação, da importância da educação, educação capacitando os professores para verificar a situação dos alunos no ensino fundamental na sua sala, aqueles que estão praticando o bullying. Por quê? Porque, com certeza, eles veem isso na sua comunidade, aprenderam a fazer isso. muito legal. E as meninas da escola também vão ser as vistos, porque esses meninos estão copiando o comportamento do homem da sua casa. Então, eles vão começar a abusar, a bater, a criar situações com as meninas da escola. É o que a gente fala, a informação nunca é demais e é necessária para todos. Muito bonito esse trabalho do Instituto Maria da Penha. Muito legal mesmo. Dona Maria, então, a gente agradece a sua disponibilidade, sua participação aqui conosco. Foi uma grande honra poder falar com a senhora e esse trabalho todo é muito bonito. Então, a gente deseja todo sucesso e que continue sempre atingindo mais e mais pessoas para que mais pessoas tenham essas informações. Muitíssimo obrigada. Pois eu agradeço muito essa oportunidade de você divulgar o nosso Instituto, divulgar a importância da lei na vida da sociedade, para a gente ter um futuro sem violência para nossas filhas, nossos descendentes. Interessante a história dela, não é? Se você gostou desse conteúdo, continue acompanhando Aventuras na História nas nossas redes sociais e também no site oficial. Até mais! Aventuras na História Aventuras na História Aventuras na História Aventuras na História